Estamos de volta de novo, nossa rúbrica mais que tapas das harmonizações e o que é que eu vos vou falar hoje? Vou-vos falar do fenómeno das saladas que estão a aparecer e que fazem parte desta época que vamos entrar e um vinho que eu gosto, gosto particularmente porque gosto também do projeto, gosto do perfil dos vinhos da Mochagate e este Mochagate de ouro branco, de ouro superior 2018 é um vinho que eu sou particularmente adepto porque é um vinho untuoso, um vinho com textura, com um perfil de boca cheia é um blend típico do Douro Superior, rabigato, arinto e gobeio e depois tem a subtileza de ter uma acidez fantástica, uma acidez incrível mas não amassadora, tem a ver com o terroir, obviamente, a altitude em que é vinificado isto tem muito a mão da Susana Martins e do marido que são exímios agricultores, exímios técnicos de agricultura e do Luís Siabra e da equipe residente da Enologia que entendem o perfil do Douro Superior como muito poucos digamos que é um vinho que nós podemos consumir perfeitamente no inverno pela sua juvialidade, pela sua alegria, pelo seu calor mas de facto no verão ganha aqui um impacto que a nós nos parece substancial e depois tem a particularidade de ser um vinho para quê? para aquilo que nós acharmos conveniente em termos de gastronomia pura e dura é um vinho que facilmente acompanha pratos mais complexos, com bastante gordura neste caso, bacalhaus, cataplanas, etc. tem aquela comida de verão, de tacho, de litoral alguns grelhados, uns fins de tarde com uns barbaquios e neste caso, casa lindamente com uma salada bastante complexa onde o queijo faz toda a ligação e a complexidade da salada e onde não juntámos vinagre, mas sim um molho à base de uma gordura ou de ovos, portanto, à base normal de uma maionese e lhe colocámos uma proteína neste caso, crocante, grelhada que é o peito de frango que poderíamos colocar aqui uma vitela entre outras coisas que é um branco, sinceramente, que se dá a essas coisas há a questão de limpar o palato com toda esta acidez toda esta jubilidade e consegue ser mineral, o que encaixa perfeitamente nas verduras, nas frescuras, nos legumes crus neste caso, na mistura de ervas frescas é um branco para apreciarem longamente e desfrutarem dos prazeres da vida que é casar boa gastronomia, simples, direta com vinhos um bocadinho fora da caixa daquilo que estamos habituados a encontrar nas parteleiras das grandes superfícies sigam-nos no Mais Que Tapas obviamente que é o nosso princípio também do meu e da minha equipa é, no fundo, dar-vos soluções e mostrar-vos aquilo que nos fazem chegar e o carinho que temos por determinadas pessoas e determinados projetos o que não é segredo nenhum a Mochagate é um dos parceiros do meu trabalho no dia-a-dia e o meu carinho grande e a consideração grande que tenho pelo seu trabalho e o meu muito obrigado também porque nos fazem chegar a estas coisas muito boas que nós gostamos e que ajudamos a promover que é a nossa obrigação Mais Que Tapas sigam-nos e desfrutem!